E aí pessoal, vocês assistiram essa videoaula que explica em detalhes como você vai achar o ponto da embreagem no plano, onde tem uma inclinaçãozinha e na ladeira. Mas surgiu uma dúvida, uma não, mais de uma. Treinar assim estraga a embreagem? Embreagem é só para passar marcha e ponto final? Vou responder essas dúvidas para você e para Kelly Cristina. Olha a pergunta que ela faz. Vendo esse vídeo em 2022, gosto muito das suas aulas. Não sei se será possível responder a minha dúvida, mas vou tentar. Sobre embreagem, escutei uma vez que embreagem é somente para passar marcha, nada mais. E que controle de embreagem acaba com o sistema da embreagem. E que a única peça que não tem garantia de fábrica é a embreagem. Justamente pelo mau uso. Isso procede? Porque sempre fiz esse controle para manobras. Ladeira, semáforo, garagem, enfim. Acaba com o sistema ou não? Oi Kelly, eu não sei se foi um sabe-chão, um sabe-tudo ou uma pessoa que não sabe dirigir. Provavelmente foi alguém que não sabe dirigir, tem opinião formada sobre coisas que ela não sabe, está se aventurando num campo que ela não domina. Daí acaba falando bobagem. E que bom que você não acredita em todo tipo de bobagem que houve. Vamos lá, vamos por partes. Embreagem é só para passar marcha e nada mais. Falso. Você utiliza a embreagem o tempo inteiro e não percebe. Para você ligar o carro, para você achar o ponto para sair com o carro, para você andar com o carro devagarinho, para você ficar numa via secundária esperando o momento certo de entrar na via principal, você utiliza a embreagem numa ladeira. Se você não acha o ponto da embreagem numa ladeira, o carro vai voltar o tempo inteiro. E os treinos são essenciais para você compreender que se não dominar a embreagem, não vai dirigir. Embreagem não é só para trocar marcha. Quem está falando isso, provavelmente é alguém que não sabe dirigir, que nunca dirigiu na vida, para saber a importância e a necessidade da embreagem, para você manobrar. Eu gostaria de saber quem é essa pessoa, para perguntar a ela o seguinte, como é que você sai de uma vaga apertada sem utilizar a embreagem? Vai sair como? Só no freio ou só no acelerador? Isso é carro automático. Se você quer um carro que você não tenha que mexer com a embreagem, compra um automático. E de uma maneira simples, a embreagem fica embutida, é como se ela ficasse embutida dentro, você não vê, mas lá dentro do sistema do carro automático, tem sim uma embreagem. Quer ver um exemplo? Para você que tem um EcoSport Titanium, se você fica tentando achar o ponto para manter esse carro automático, o EcoSport Titanium, que é só um exemplo, tem vários por aí, o Siena, por exemplo, o Grande Siena, você fica lá procurando na ladeira, vai aparecer no painel uma mensagem eletrônica dizendo que está superaquecendo o sistema de embreagem. Aí você vai perguntar, mas como se esse carro não tem embreagem? É um sistema que está embutido. Não é assim que você acha o ponto para o carro automático. Ou você vai utilizar o freio de mão, em último caso, se o carro está descendo muito, ou você vai fazer a troca rápida de freio para acelerador, treinando a coordenação motora. Vamos lá tirar outra dúvida dela dentro desse mesmo textinho? Ela disse que ouviu que a única peça que não tem garantia de fábrica é a embreagem, por conta do mau uso. Olha, se você tirou um carro zero, garantia de fábrica é para carro zero. Você tirou um carro zero, está rodando com ele, a embreagem está dura, a embreagem por algum momento não funciona, está fazendo o carro patinar, o pedal está patinando, aí você vai lá na concessionária e diz, olha, comprei um carro zero com defeito no pedal da embreagem. Eles vão rever isso e se for o caso, eles vão trocar para você. Quando você compra um carro usado numa garagem, numa loja, numa revendedora, numa concessionária, um carro usado, você tem garantia de três meses em motor e caixa. A embreagem faz parte do motor? Faz ou não faz? Ah, eu comprei um carro com três meses, a embreagem está ruim. Volta lá que eles vão cobrir isso para você. Olha, não está trocando marcha, está patinando, está fazendo barulho, está fazendo estalo, estalinho. Isso aí mostra que os dentes da embreagem já estão bem gastos. Quem dirigiu antes de você provavelmente não usava direito a embreagem, dirigia com o pé em cima dela, com o carro em movimento. É isso que frita a embreagem. É lógico que eles vão trocar se você comprou e está com defeito. Agora, se você dirige colocando o pé em cima da embreagem, desgastando, a embreagem está dura. A embreagem do meu carro está dura pra caramba. Está na hora de trocar o kit inteiro e não sai baratinho. Então, a resposta para a Kelly, quando ela pergunta, fazer controle de embreagem acaba com o carro ou não? Fazer controle de embreagem acaba com o sistema ou não? A resposta é não. A embreagem é um componente que foi feito pra usar muitas vezes. Você tem ideia de quantas vezes por dia você pisa na embreagem da maneira correta? É claro, foi feita pra durar. Nunca eu tive que trocar nos carros que eu dirigi. Eu vou pra 15 anos de habilitação, dirijo do jeito que ensino pra vocês, treino do jeito que eu ensino os treinos pra vocês e nunca precisei trocar um kit de embreagem por conta do que se fosse mau uso. Ah, isso é um mau uso. Vai queimar a embreagem nunca. A única vez que eu tive que trocar de uma forma precoce foi do meu Uno 2012, que depois o cara de quem eu comprei, ele disse, ah, eu tinha esse vício de botar o pé na embreagem. Um dia eu tava num semáforo, saindo com o carro e a embreagem fez um estalo e eu senti que o pedal entrou um pouco, logo soltou. Fui pro mecânico, já tava os dentes da embreagem ameaçando quebrar, ia trancar uma peça lá e eu não conseguiria mais passar marcha nenhuma e teria que trocar. Meu carro ia de guincho. A sorte é que eu identifiquei rapidinho, levei no mecânico. Põe na sua cabeça. Pedal não é só pisa fundo e pisa em cima. Pisa fundo e pisa em cima. Existem graduações de pedais. Um controle de embreagem você vai usar pra sair com o carro, parar o carro, pra aguardar numa via secundária pra você poder ir adiante, para frenagem de emergência. Muita gente bate porque não sabe fazer frenagem de emergência. Talvez, porque acredite que pedal de embreagem só serve pra trocar marcha. Tá na hora de aprender coisa nova pra você se atualizar. Quando você está chegando num semáforo, ele está vermelho, mas logo ele já vai ficar verde de novo. Ficou verde rapidinho. Quem é recém-habilitado vai parar, vai levar um tempão pra achar o ponto. Você não. Você já sabe o comando de segunda marcha. Você vai dar uma atrasadinha no carro em segunda marcha. Não vai precisar ficar parando. Isso é um controle avançado de embreagem que eu me ensinei num vídeo aqui da Semana dos Pedais. Ou quando você passa numa rotatória. Vai passando na rotatória, tem um carro passando, você não precisa parar. Atrasa um pouquinho o carro. É um comando rápido de embreagem. Você já ouviu falar em punta taco? Punta taco vem do italiano. Ponta do salto. Punta é ponta. Taco é salto em italiano. Ponta taco. Ponta do salto. Isso é uma técnica que os corredores profissionais, aqueles que correm nos autódromos, utilizam pra você pisar um pouquinho no acelerador, um pouquinho no freio, pra você não perder estabilidade, velocidade, força do carro na curva, enfim. Tudo aquilo que uma curva causa, você evita com punta taco. Uma técnica que no começo eu até testei pra achar o ponto da embreagem, mas pra mim era mais seguro quando eu trabalhava com os pés em cada pedal, combinando os movimentos. Porque no punta taco é metade do pé num pedal, metade no outro. Pra quem tá aprendendo, eu não recomendo. Kelly, eu espero ter respondido a sua pergunta, a pergunta de tantos outros que talvez tivessem essa dúvida. E compreendam. Controle de embreagem é necessário pra dirigir, pra frenagem de emergência, sair com o carro, parar o carro, esperar um outro carro passar, pra achar o ponto na ladeira. Autoescola ensina assim. Inclusive, se você ainda não domina no semáforo, parar, colocar em ponto morto, no freio de mão, e achar o ponto rápido, porque você ainda não treinou isso numa rua mais calma e tranquila, longe do estresse do trânsito, faz como a autoescola te ensinou. Freio, embreagem, acha o ponto. Quer sair desse sofrimento porque acha que acaba com a embreagem? Ah, vai abreviar a vida útil? Vai pra rua calma e tranquila e começa a treinar a saída com o ponto morto, com o freio de mão puxado, e você vai achando o ponto e trabalhando a coordenação motora. É isso aí, não tô ensinando errado pra você, não. Eu ensino do exato modo como eu dirijo. Não tem decoreba, e a gente esclarece, né? Precisa esclarecer certos mitos que fazem com que muita gente acredite e se prejudique, deixe de aprender da forma correta. E a sua opinião? Super importante. Deixe aqui nos comentários. Ó, gostou desse vídeo? Então, curte pra salvar na tua playlist, compartilha com as pessoas pra que elas também sejam esclarecidas a respeito da importância do treino. Você, no vídeo, gente, é lento. Quando for utilizar no dia a dia já bem treinado, vai ser rápido. É questão de fração de segundo. Mas preciso explicar e treinar lentamente pra você entender como funciona e você dominar. Tem uma pergunta pra fazer pra mim que tá em dúvida também? Manda aí. Coloca aqui nos comentários e eu vou responder pra você em forma de vídeo. Kelly e Cristina, muito obrigada. Obrigada por acreditar e confiar no nosso trabalho. Vejo vocês pelos vídeos aqui no canal. Visitem as playlists, tem muita coisa boa. Beijo. Tchau.